Olá minha gente, bem-vindas aqui ao Time for Printing. São novos no meu canal, eu sou a Filipe e trago os vídeos novos todas as semanas. O vídeo de hoje é sobre como é que eu planeio o meu mês de novembro na minha agenda e também no meu bullet journal um bocadinho. Eu tenho andado a trazer estes vídeos todos os meses ao canal, mas desta vez decidi complementar com um bocado de revisão dos meus objetivos do mês anterior e das coisas que eu fiz para ser um bocado diferente e vos dar um bocadinho de mais de conteúdo do que o que estou a trazer. Então quando eu estou a rever o meu mês, a primeira coisa que eu faço é procurar todos os objetivos que eu tinha definido por esse mês e faço uma lista deles. Meto a lista de todos os objetivos que eu tinha e depois vejo quais foram aqueles que eu cumpri, os que não cumpri, os que decidi aviar ou os que precisei de aviar porque não fiz quando devia. Depois de meter os objetivos, meto os hábitos que eu queria ter feito durante esse mês, faço a contagem de quantas vezes é que realmente fiz, comparo com aquele que era o meu objetivo. Imaginem, se eu disse que queria fazer todos os dias e fiz duas vezes, foi um hábito que correu muito mal. Se foi um hábito que eu disse que queria fazer 15 dias do mês e acabei fazendo tipo 14, 13, eu acho que foi um hábito que correu bastante bem. E penso como é que eu quero proceder em termos desse hábito, levá-lo para o mês seguinte ou não, ou então definir outro tipo de frequência para o fazer ou então adaptá-lo, que maneira é que eu posso incluir melhor na minha vida para ter a certeza que eu cumpro mais vezes do que aquilo que fiz. Em seguida faço algumas perguntas de como é que correu o meu mês. Primeiro começo com as minhas vitórias e aquelas coisas que consegui alcançar. E faço uma lista de todas as que me lembrar ou então das três principais. Depois penso quais foram as coisas que eu queria ter feito e acabei por não fazer, por mau gestão de tempo, por ter desistido de fazer, por tudo. Porquê que as coisas que eu queria ter feito não as fiz? Isto vai se ligar também aos objetivos que eu tinha, que já vi anteriormente e vi quais foram aqueles que eu não alcansei e queria ter alcançado. Em seguida vou ver quais foram os motivos pelos quais eu não consegui fazer as coisas que queria. Quais foram as coisas que me impediram, se foi mau gestão de tempo, se foi interrupções externas por outras pessoas, se foi coisas importantes que precisavam de ser feitas, que eu fui adiando e depois começou tudo a arder e eu precisei de as fazer. Quais foram as coisas que me impediram de ser mais produtiva, de alcançar as coisas que eu queria. Em seguida vejo que lições é que eu tirei das análises que acabei de fazer, que foi as coisas que eu não fiz e o porquê de eu não as ter feito, não as ter feito há horas, de tudo mais. Vejo que coisas é que eu posso aprender com as coisas que aconteceram. Quero que as que correram bem, quero que as que correram mal. Vejo que coisas é que eu posso aprender para melhorar no mês seguinte. Agora que acabei de rever o mês passado, eu penso então o que é que eu quero fazer para o mês seguinte. Quais são os projetos ou tarefas ou outro tipo de coisas que eu vou querer implementar no próximo mês. Normalmente são este tipo de perguntas que eu faço a mim mesma para rever o mês que passou e ver como é que eu vou seguir daí para frente. Os meus objetivos para este mês de novembro vão ser cumprir o NaNoWriMo, o desafio do qual eu vos falei no último vídeo. Eu vou deixá-lo linkado lá em cima e também na descrição, que é o desafio que eu estou a fazer este mês. Este desafio, para além de serem tarefas e um projeto, é também um hábito porque inclui escrever todos os dias. Todos os dias, 1667 palavras, o que se torna bastante trabalho e se uma pessoa não conseguir fazer num dia, por algum motivo, vai acumular para o dia seguinte. O que vai ser muito trabalhoso, vai ser uma coisa que me vai ocupar imenso tempo, por isso eu este mês não vou definir mais objetivos. Vai ser o único grande objetivo que eu vou ter. Tudo o resto vai ser deixado um bocado para trás. Mas, conscientemente, eu tenho consciência que algumas coisas vão escapar um bocado, mas eu também defini que vai ser isto que eu quero. Eu este mês quero escrever, cumprir o objetivo do NaNoWriMo das 50 mil palavras e também quero ver se deixo todas as prendas de Natal planeadas. Se o que é que eu quero comprar a cada pessoa, quanto é que vai custar, ver o dinheiro, se tem ou não, encomendar ainda, se conseguir, ou ir ao shopping comprar, eu quero deixar também. Para além deste livro, eu quero também comprar as prendas todas para o Natal. São estas minhas duas grandes tarefas, que é escrever e comprar prendas. Não é tarefa fácil pensar em todas as pessoas e aquilo que eu lhes quero dar. Isto vai dar trabalho. Eu sei que dá. É por isso que toda a gente compra as prendas atrasadas em dezembro, na semana antes. Eu preciso. E este mês, se tiver tempo para incluir outro grande projeto, esse vai ser fazer o declutter ao meu guarda-vestidos. Eu quero fazer o método Marie Kondo a todo o meu guarda-vestidos. A tirar tudo, ver aquilo que eu quero manter, ver aquilo que eu quero doar, ver o que é para andar para o lixo. Eu quero fazer grande limpeza. Eu já estou a adiar começar este projeto desde setembro. Isto já tem andado na minha agenda e tem andado a ser adiado. Se tiver tempo, não me vou tratar mal, não me vou sentir mal. Se não conseguir fazer, se eu não conseguir fazer, eu passo para dezembro, porque se eu deixar as prendas já todas compradas, então em dezembro vou ter mais que tempo para então tratar do meu guarda-fatos. Este mês decidi escrever na primeira página da agenda que este mês é coisas que me vão manter ocupada este mês de novembro. Então eu escrevi NanoRymo, porque é o desafio que eu vou estar a fazer este mês, recomeçar a depilação definitiva e também receber uma massagem num spa. No layout mensal comecei por escrever os números dos dias, depois fui apontar os feriados, apontei também os dias nos quais tenciono publicar coisas para o blog, apesar de este mês ir ser complicado, ainda não sei como é que vou gerir isso. Vi se tinha algum dia livre, que não tenho. Vi se tinha algum tipo de aniversários, que não apontei nenhum. Este mês ainda não apontei nenhum dos fins de semana, porque não sei onde é que os vou passar ainda, nem quais são os fins de semana que vou estar com o meu namorado. Apontei as fases da lua, como também já é costume. Em seguida apontei os meus gastos, que saem da minha conta sempre ao mesmo dia, assim como o salário a entrar. Depois, na parte de baixo, decidi escrever o significado desta lua para mim. A lua nova é em escorpião e para mim vai significar a minha aparência e a maneira como eu pareço aos outros a minha máscara social. Com esta informação, eu acho que seria realmente importante para mim fazer o declutter ao meu guarda-fatos, para que o meu guarda-fatos denote melhor quem eu sou, para então aproveitar a energia desta lua. Este mês, na minha página de objetivos, decidi fazer um header maior do que o costume e escrever goals, goals, goals. Dividi-o na mesma pelas 5 categorias, como eu costumo fazer, financeira, espiritual, mental, física e relacional. Este mês decidi mudar-lhe um bocado o aspecto para variar. Cada uma das categorias ocupa 4 linhas e é separada por uma linha. Gostei muito como fica o header, com 3 tipos diferentes de letras em modo caligrafia, em focaligraphy, e também as duas cores que depois usei no spread, o amarelo para fazer o shading e depois o laranja, para demarcar a categoria. E aí Tchau, tchau. Depois tive então que dividir a página do dia 2 de novembro por 2 para dar para meter o dia 1 e o 2 na mesma página. Utilizei então o autocolante branco para tapar onde dizia dia 2 e então ia escrever dia 1 e depois na segunda metade da folha escrevia dia 2. Já que dia 2 é dia de lua balsâmica, também escrevia-se facto no fundo da página e o tipo de energia que se faz sentir durante a lua balsâmica. Outro spread também nosso conhecido é o das despesas que vocês sabem que eu divido em linhas pelas semanas do mês e em colunas por alimentação, transporte e outros. No fundo, a última coluna vai ser quanto é que eu planeio gastar nessa semana e depois na parte de baixo da mesma, quanto é que eu gastei nessa semana. O título também é feito em focaligrafi. Já a barra das semanas este mês, por acaso, achei que ficou muito feinha. Para terminar então este planeamento de novembro, fui aos diários acrescentar um word tracker no fundo de cada dia. No fundo de cada dia, acrescentei um quadrado dividido a 2, em que a primeira linha era a contagem de palavras desse dia e a segunda linha era o número de palavras total que eu tinha até àquele dia. Então espero que tenham gostado deste vídeo, se gostaram não se esqueçam de fazer um gosto, escrevam nos comentários como é que vocês planeiam o vosso mês, digam-me também que outros vídeos é que gostavam que eu trouxesse aqui ao canal e vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!